Que de abelha, música inédita do acústico MTV Que de abelha, nada sei, na décima terceira posição. Vocês já estão ligados que segunda-feira, a partir das oito e meia da noite, começa a tão esperada programação de verão da MTV, né? Todo ano é a mesma coisa, a gente começa com uma programação bacana em janeiro, que rola até março, né? Pois é, esse ano, logo de cara, tem o Casa na Praia com o Edgar, a Didi e a Marina, trio perfeito do verão. Vamos dar uma olhada. Oi, Didi, pra você que manja, sempre apresentou o clipe dos caras, tem alguma nova do Wizard? Faz tempo que eu não escuto falar nada deles. Pois é, mas tem novidade das boas, Ed, os caras vão lançar disco novo agora em fevereiro, já. Pô, daqui a pouco, então, vai sair. Pois é, mas olha só o improvável. Axl Rose vai cantar em uma das faixas com seu admirador Rivers Como. Sério? Mas será que o cara vai aparecer? Axl Rose, dá até pra duvidar, hein? É, tá meio sumidão, né? Apesar que a Marina comentou qualquer coisa comigo, sabia? É, pois é. Cadê a Marina, hein? Ele deve desistir de esperar a Marina, é de desistir. Adoro esse clipe do Wizard, que ficha. Aliás, o Edgar estava lindo de faixa, não? Didi também estava lindo, é claro. Bom, na sequência tem o Tocaí, o Kazé junto com a Dani Sicarelli, no Notícias de Biquíni, um programa que cobre os bastidores da programação de verão. Mas não pense que é só isso também. Durante a semana ainda rola Hermes e Renato de verão, né? Eles vão fazer aí umas sátiras engraçadas. O Eu na Casa, pra quem participou da promoção. E o Luau, que começa a quarta-feira, dia 15. Então, dia 13, segunda, começa toda a programação, né? Começa o Caso da Praia. E o Luau é na quarta-feira com o Rodox. O Rodox que abre o Luau MTV dessa temporada, desse ano. Não deixa de conferir, então. O Silver Chara aparece na 12ª posição com o Exaltio. E o Luau.